Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Vem por ser um, é futura variedade Se posses do tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando a liberdade Tenho a vida turbida, encabeçou Sou harinha no torno, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo no segundo Perdoar meu amor, esse nome vai acabar Perdoar meu amor, esse nome vai acabar Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Vem por ser um, é futura variedade Se posses do tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando a liberdade Tenho a vida turbida, encabeçou Sou harinha no torno, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo no segundo Perdoar meu amor, esse nome vai acabar Perdoar meu amor, esse nome vai acabar Perdoar meu amor, esse nome vai acabar Assumei o cabaia